Salve, salve rapaziada do YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma loja do Fortnite. Será que vem alguma skin nova aí? Eu vazei algumas skins na comunidade do canal aí. Bora pessoal, sei que tá chegando aí e quer saber todas as lojas do Fortnite aí. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade aí. Que eu vou tô vazando as skins aí. Bora! Quem assistiu esse vídeo até o final, vai ter aí um código de uma skin aí para você resgatar. Se bater 50 likes, amanhã sai o código, hein? Ó, eu já vazei aí essa skin, tá lá na comunidade do canal, vazei antes da loja. Tá aí, Jones é agasalhado, tá aí, 800 V-Bucks. Já postei ele antes aí da loja aí, hein? Vistas festivas aí também, 300 V-Bucks. Inverno em Risseis e Redescente aí também, 500 V-Bucks. Que azar, que nada. Pinheiro Planador aí também voltou à loja do Fortnite. Bruma também tá de volta na loja do Fortnite com pré-estilos aí, ó. Golpe Celar também com pré-estilos de volta na loja do Fortnite. E o Jones é agasalhado aí, ó. Rapaziada, eu vazei mais skins, tá na comunidade do canal. Passa lá e deixa aquele like para ajudar, hein? Meias também, tá aí. Bravo! E eu tô com o meu marshmallow aí, ó. Que eu ganhei aí um estilo. Bora, Peixoto de volta na loja aí. Coral Voador também. A Botarita também tá de volta na loja. Escorregadinho também. Cara de Peixoto. Escamoso. Bora, que tem mais aí. Loja Diário voltou aí o Lobo do Mar aí também. De volta na loja aí. Com pré-estilos. Coração Sombrio também, 1.500 V-Bucks. Fascista aí, 500 V-Bucks. Rapaziada, quem achou o código, comenta aí. 50 likes, eu solto o código amanhã. Flux! Animação total. Taxi e o Lobo do Mar aí. E continua o pacotão Marcos aí, quente na loja e seus itens. Mas aí o vestiário Pulga voltou também. O pacotão do Pulga tá de volta na loja aí. Junto com a Faísca, a Sucateira, Asa Delta, Asas Mágicas. Envelopamento Lava Arco-Íris. E a Gofereta, meu parceiro. Pacotão 1.700 V-Bucks, porque já tem aí um desconto aí. Boa. Vamos ver o que tem mais aí na loja. E continua, pessoal, o tempo de festa de Natal todinho na loja do Fortnite aí. Passa lá, não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, deixa aqui de like. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau.